Boas pessoal, daqui, falam futebolas e sejam bem vindos a um novo vídeo aqui no canal. E aquele foi o meu chofer, ele deixou-me aqui e hoje eu vou mostrar o dia, o dia na televisão. Eu sei que muitos não sabem como é que é e tudo mais, mas nós pensamos por várias etapas. Eu vou estar no 5 para a meia noite que vai estrear hoje na RTP. Eu quero estar aqui ao pé de toda a luz assim bem melhor. E vocês vão poder ver no 5 para a meia noite, vocês vão poder ver daqui a umas horas. E isto é o backstage, vou mostrar aquilo que acontece por trás das câmeras. Vou tentar mostrar o máximo possível na televisão, para quem não conhece a televisão e quer ver. Portanto, acho que a primeira coisa que vamos fazer é a maquilhagem. Olha, porque eu fiquei bonito só. Vocês podem ver que agora já, graças à maquilhadora que está aqui ao meu lado, eu vou querer parecer porque tem vergonha, tipo de celular. Não, 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 não. Não, 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 não. E vocês podem ver que, tipo, não, não é fácil, olha para isso, eu tenho que sujeitar estas coisas todas, brincadeira, é só uma outra, mas, um outro pó, mas, agora já posso ir para o programa, pessoal, vamos até lá. Pessoal, vamos agora entrar, tipo, eu só gravar e coisas, tipo. Espera aí, eu ainda não fiz o meu programa, tu já estás a fazer o teu programa? É porque eu vou-te mostrar que vamos gravar o programa. Exatamente. E daqui a duas horas, mais ou menos. Apresenta este senhor. Eu vou tentar deixar que ele... É outra bom, pessoal. Eu vou deixar que ele se arrependa. Ele foi-se embora, tipo, com aquela... Pessoal, se alguém souber o que ele é, digam-me nos comentários. Eu vou ficar triste. Agora, tipo, estamos a entrar nos bastidores, vocês estão a ver, tipo, oh, oh... Ele vai pôr alfinetes debaixo do... Ele vai pôr alfinetes no celular. Ele esteve há bocado a contar-nos a história como seria complicado daqui a 50 anos ou 100 anos, quando os sistemas se tornarem, tipo, mais complexos e a polícia puder monitorizar o ritmo cardíaco das pessoas e tudo mais, porque não vai haver liberdade. Não foi nada disso que eu disse. Esse quer saber o que eu dizia. Vamos entrar agora, pessoal. E agora temos aqui o cenário, pessoal. Está um bocado diferente, ó. Queres disto e já? Eu ganho de qualquer junto. Somos, e que bom programa. Estão todos aplaudindo, só. Estamos convidados, daqui a um pouquinho, temos convidados. Olá. Fui lá, fio lá, fio lá. Gostaste? Fui bem-tratado, com os sumos amigos, hein? Um abraço. Eu só brinquei contigo porque gosto bem de ti, rapaz. Eu também. Ok? Portanto, tu também brincaste comigo porque gostas bem de mim. Há imenso tempo que eu sigo, desde o curto circuito. Obrigado, obrigado, obrigado. Portanto, crianças que estão indo a esse lado, não me façam mal, ok? Se me apanharem na rua. Os adultos também. Tens bem adultos também a seguirem. Exato, exato. Só mais vezes. Já recebi. Mas é, tipo, aquela responsabilidade, manter, tipo, conteúdo para pequenos e para... Eu sei. Para mais vés. E continuar o teu trabalho. Tá, muito obrigado. Foi divertido. E aí, pessoal, terminamos hoje. Ok. E desta forma, pessoal, nós terminamos o nosso dia, tipo, dia na televisão, algo assim. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Isto aqui é, tipo, a parte, tipo, de vários cenários. Tipo, dá-me a faltar palavras. Eu não tenho palavras para descrever. Tudo aquilo que vocês viram, aqui pessoal, foi graças a vocês. Tipo, a parceria que eu tive com a Agros e outros parceiros que eu tive, foi graças a vocês e também foi essas parcerias que permitiram fazer coisas assim. Portanto, muito obrigado a todos aqueles que me continuam a acompanhar, pessoal. Eu vou terminar por aqui. Eu espero nunca ter desapontado vocês e eu espero que vocês tenham curtido. O programa vai sair mais logo. Vocês devem ver. Sem dúvida, ficou super divertido. Unas, novamente, é super boa pessoa. E, é, muito obrigado pela vossa companhia. Um abraço. E até à próxima. Tchau, 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 tchau.